Abreia Opa A AQB vai chegar a ser cada vez incolentemente Aalto a município A Ásia do Ciro Que é o aeróbico Ok Seguindo o aeróbico E o aeróbico E o aeróbico O que você está indo para a manchina? A manchina muito. Então você está indo ao lado da luta, então você está indo para a volta. Estou indo para a manchina, mas tem um controle da qual o que está acontecendo? Depois do que você está indo para a manchina. Eu acho que a gente vai suportar agora, mas não é muito. Da, da, dois accidentes, cante-o Asta, Glomerang După aonde esta a홉ita traseiro? Asta é, é Desicou as a기가, de a parte de face de astea, um, um e mai fata, dois centimetri Si unul la drumul ala, care está dus, spre Binan O que é isso? Oi, oi, oi Tidre fără-n. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.